E aí, Alex, vamos lá encher o saco do cremozinho, porque é o seguinte... Mano, eu tô achando que ele enforcou o banho hoje. Eu tomo banho, não? Não, eu tô com... Cueca suja? Ah, com certeza. Tacacueca da cachoeira. Nossa, vamos ver se tá... Vamos tirar as provas. Vamos tirar as provas. Eu tô achando que tacacueca da cachoeira. Não, e sua mãe separou o quarto dele aqui no sofá... Você parou? Ele entrou lá pra dentro. É, ele deu uma de... Entrou lá pra dentro, mas entrou pro quarto. É, rapaz. Tá aqui. Olha isso aí. Crimoso, deixa eu ver sua cueca, rapaz. Deixa eu ver a cueca. Essa é a mesma da cachoeira. É um short. Não, a cueca. Deixa eu ver se é a mesma da cachoeira. É a mesma, rapaz. É a mesma da cachoeira. Enforcou o banho. Não tomou banho. Não tomou banho. Não, ele. Mas ele já tá dormindo aqui, ó. E o banho, enfim... Ele não ia dormir aqui fora? Por que ele tá aqui dentro? Tem medo. Ele dormiu sozinho. Ó, Crimosinho. Não foi isso que nós combinamos, não. Era pra você dormir com o Toguro, filho. Eu não quero. Aí eu vou dormir sozinho ali, Crimoso, no quarto. O Toguro tem medo de dormir sozinho. Eu não cabo lá, eu vou dormir com o Toguro. Ela falou, não cabo lá, não. Aqui, levanta. Vai dormir com o Toguro. Cama de casal. King size. Ele já tá pensando nós é um casal. É mais ou menos de um. Depois da foto que eu postei hoje, eu não tô vindo a mais, não. Pois é, Crimoso. Vai, Crimoso. Viu, Coroa, rica. Coroa, rica. E liga essas luzes. E, Nara, tá sem sono? Sim. Tô, eu bastante pré-treino. Quer ir lá ver a tua gurete agora? Vou tratar. Meia-noite, vamos ver a tua gurete. Eu duvido alguém naquele mato lá. Tranquilo, não tem mato. Tem coragem? Não tenho, não. Isso também não, mano. Se vou com 50, guarda-espada. Guarda-espada? O que que é isso? Guarda-espada. Como é que fala o que estuda? Guarda-espada. Guarda-espada. Você tá... Você sabe me jogar aqui. Meia-noite e pouco. Meia-noite e doce. Você sabe me informar o que que é guarda-espada que a Nara falou aí, ou companheiro? Guarda-costas. Nara, tenho curiosidade. Meu público também. Sabe qual é? Minha pele pelada. Não. Pele pelada? O que que é isso? Minha nariz está feia. Seu pé, deixa eu ver. Não. Já te fechou meu. Eu vi, eu vi e posso falar. Tem um pé bonito. Tem. Obrigada. É hermoso o meu pé. Deixa eu ver. Depois. Próximo episódio. Cremoso, vê se ela tem chulé, pai. Eu me atirou os tendo aqui dentro. Se ela atirou os tendo aqui dentro. Você que tem chulé. Se ela atirou os tendo perto de touro guito. Tauro, eu tenho chulé. Mata na mesma hora. O que? Se ela atirou os tendo perto de touro guito. Mata a bezeria na mesma hora. Cremoso, tem a parte de gente ligando agora aí, pai. Cremoso. Você botou meu nome, foi na internet? Não. Pai, eu tô em maldoso, hein, pai. Postou o número da Gabi na internet? Não sei o que. É uma aparecidinha. O Cremoso postou assim, ó. Quem quiser código, chama no WhatsApp. Só que colocou o WhatsApp da Gabi na... Ela não ficou puta lá, não? Eu nem vi esse porco que tava ligando. Ô, meu amigo, toma um banhinho quentinho, vai lá. Mano, desliga. Ela já tava no segundo sono e ela não chega... Eita, rapaz, e dela tão perturbação. Você olha, tá parecendo uma minhoca rebolando aí em cima da cama aí. Vamos lá tomar banho, rapaz. Tomar banho, pai. É, vamos te cobrar pra tomar banho. Feliz, é tomar banho uma vez por semana, né? E todo jeito vai ter que ir lá vacinando só depois? Você não tem sonho, Taguru? Sono ou sonho? Sonho. Suenho. Sono. Suenho. Que sono? Tô trabalhando. A mãe te vai acordar às 7 horas da manhã, né, pra aproveitar o dia. Eu meto bala em vocês. Não, mas vai acordar o quê, de tarde? Não pode, você quer aproveitar. Não, mas 9, 9. Que 9, não, por quê? A gente acorda às 9, enrola, toma café, a gente vai ficar pronto às 11h30, meia do dia. Você tá doido aqui? O que horas você quer acordar? 8. Eu costumo acordar às 5h30. Todo dia? Todo dia, às 5h30, às 6h. É fácil, é, você quer dormir até 2h da tarde? Aí vou, acordo, tá mijadinho e volto pra cama de novo, lógico. Tá muito chato. E a cueca da cachilheira? Eu emprestei meu short pra ele dormir. Tá bom, me deixa dar uma apodacete, eu fico zoando, ah, também. Você tá dormindo com o short da Paraguai, aí, da Nara? Por que ele tá com o seu short? Ele me pediu emprestado. Deixa eu ver, vamos ver se o resultado é o mesmo. Põe o shortinho pra fora aí, ô. Ah, não é. Não é a mesma coisa. Tá faltando muito enchimento aí. Vambora. Vamos trabalhar. Boa noite pra vocês pela terceira vez. Tô editando o vídeo, galera. Boa noite, meia-noite. Tô pra postar pra vocês. Apagou a luz ali sozinha? Oi? Não, eu peguei. Ah. Alex, deixa a garagem lá, se tá fechada aí, vai. Tá fechado. Quem fechou? Então é isso, galera. Editaram o vídeo pra vocês aqui. Mano, minha mente não para, velho. Eu guardei. Minha mente não para. É muita coisa, muita informação. Ó, tô editando o vídeo pra vocês aqui, ó. Galera, é uma hora da manhã. Tô aqui com o Alex falando um pouquinho da empresa. Quanto tempo que vocês produzem iogurte aqui na fazenda? Ah, 26 anos já. Tem 26 anos esse produto? 26 anos, 26 anos que nós estamos aí. E a bexiga, a embalaginha que nós já fornecemos lá pra mansão, vocês já conhecem. Eu tô insistindo pro Toguro pra levar essas embalagens. É que isso aqui não durou nada. A galera lá, que nem esse meio litro aqui, a galera toma... Toma numa sentada. Numa sentada. Esse aqui é congelado, é o chupa-chupa. Sucesso de venda. E aqui virou geladinha, se botar na geladeira. É diferente o composto aqui? Ele é diferente. Ele tem uma gelatina que é pra não... Congelar. Não, congelar ele congela. Ele não vai dar sensação de gelo, né? Ele vai ficar cremoso. A cremosidade. Mas nós estamos insistindo pro Toguro. As garrafinhas. As garrafinhas. Alguma empresa grande já tentou comprar vocês? Tipo, uma vigor. Já tivemos oferta já há mais tempo, mas como é familiar, não temos o interesse, né? Não tivemos o interesse. Mas, eu não sei se o Toguro já falou, vem novidade por aí. Depois de muito tempo, nós vamos agora lançar no começo do ano... Leogurte fermentado. O leite fermentado, né? Seria um... E a próxima, como nós estamos partindo pro lance da maromba e nós vamos partir pro Wey, que é uma coisa específica devido ao Toguro, né? Ele tá pedindo, nós vamos atender o pedido dele. E a Top Milk não é Brasil, só tem São Paulo. A Top Milk tem São Paulo, né? ABCD, Litoral, Campinas, ali região, é o Vale do Paraíba. E Minas, aqui é o sul de Minas. Nós temos alguns distribuidores fortes aqui na região de Alfenas, de Itajubá e Varginha, os centros aqui. Agora, a intenção, nós, com a parceria do Toguro, nós estamos recebendo pedido da Grande BH, da capital, né? Que é o interesse nosso. Do Nordeste já tem bastante pedido. E o que, por enquanto, inviabiliza é o frete, né? O transporte, porque nós temos que ter mais distribuidores, para que compense fazer uma carga, um caminhão fechado, para não andar para lá. Mas isso é coisa do futuro. Galera, 27 anos de empresa. De fazenda, tem quanto tempo? Ah, de fazenda... Mais de 100 anos, né? Essa propriedade foi dos meus avós, né? Já passou por meus pais. E agora é com nós. E vocês consomem o hambúrguer? Consumimos, consumimos, sim. Porque a gente sempre tem que estar experimentando a qualidade e vendo novos produtos para melhorar a produção. Mas é isso aí, moçada. Não é fácil, não. Mas estamos firmes no mercado. Então é isso, galera. E o hambúrguer junto. A gente consegue fazer uma... Nós estamos aqui, ó. Quantas horas são agora? Uma e dez. A gente consegue fazer uma... Quarta-feira vai... Vocês param quando aqui? Para. No final do ano não para? Não, no final do ano não para. Marcha total? Marcha total. Qual a chance da gente fazer uma doação para a favela desses itens aqui? Porque eu vejo que a galera... Acho que nunca viu... Galera, vocês nunca foram na favela, né? No barraco de madeira. Esses produtos aqui... Dificilmente entram dentro da favela. Pelo fato do valor, né? O que está havendo entre nós é uma parceria. Vocês devem... Amanhã o Toburo vai lançar uma campanha do nosso asilo aqui em Eleodora, que nós estamos precisando de renda. A fazenda ajuda, mantém o asilo com o leite diariamente. Não diariamente, mas o iogurte a gente manda. E o que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Da mesma forma que ele está nos ajudando com vocês, pedindo a vocês que dão uma curtida no vídeo que ele vai postar amanhã, a disposição nossa de ajudar o lado dele lá é a mesma. A gente consegue para quarta-feira mandar alegrar a favela aí no Natal? Consegue, consegue sim. Então, galera, essa semana aí vamos ter distribuição de top milk para a comunidade e vamos fazer a favela sorrir. E outra coisa, não sei se você vai conseguir levar no seu carro, porque o carro já está com o porta-mala comprometido, mas a entrega que a gente faz, o pai do Toburo é grande distribuidor nosso, já tem uns 20 anos e quando a gente manda o iogurte para a mansão, a gente manda através do pai dele, da distribuição do pai dele, nós podemos mandar lá para o pai dele e o pai dele faz a entrega, lá o Sr. José Hilton, que está nos devendo uma visita aqui e aqui, já vou adiantar, a próxima visita do Tiago aqui, do Toburo aqui, nós vamos fazer o convite ao Sr. José Hilton para que faça o encontro deles aqui na Fazenda Ariado. O meu pai vende isso aqui há quanto tempo? Desde quando eu conheço por gente, eu vende isso aqui. Com certeza. O meu pai tem quanto tempo de cliente aqui? Muito, já deve ter uns 18 anos a mais, há 20 anos. Bom pagador? Bom pagador. Bom pagador, bichão, é o puro. Nada a reclamar. Então é isso, galera, vamos meter macho, Top Milk. Vamos meter macho. Se você ainda não conhece, Fazenda Ariado, mete uma ligação aí falando que você acompanha e chama o fazendeiro no WhatsApp, no Instagram. É.